Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, seja bem-vindos ao canal Caixa da Gozmoz, e é o seguinte, eu vou estar trazendo para vocês o chá do personagem do anime Jojo para o Moj. Antes de mostrar o personagem para a curiosidade, eu peço para vocês deixar o like, se inscrever, vai me ajudar bastante, e compartilhar em algum grupo de chatbots, ele ganhar um WhatsApp de música disponível por aí, vai ajudar bastante no canal, para eu continuar fazendo isso. E agora, a curiosidade sobre esse personagem é que ele foi todo redefinido, tudo reproduzido, não sei se o nome da palavra, é, refeito, foi tudo refeito, ele pegou o sábio original do disco, e refei ele tudo, ele melhorou o gráfico que lembra do jogo, o sábio não é original, aquele sábio está lá, ele pegou o original, ele recoloriu o personagem, mas, colocou o efeito para quando ele for andar, aparece aquela letra japonesa, que a gente tem em mesmo lugar, e o dia está a mesma coisa, ele anda, faz aquela coisa, a mesma coisa que o Jotaro, a cidade dele foi colorida, porque no jogo original, olha, é, assim, não está colorida, ela só está que, ela só é um pouquinho amarela, mas, e não toda colorida, aqui no Jotaro, essa está igual ao Jotaro do Jotaro, só na parte do Jotaro do Jotaro, e, é isso, ele, tem quase, ele tem De todas thời weltada assim, o dia original, do Aní e do Jotaro, e é, DK, é a parte, então, antes de, das pragas, deixe o like, deixe o like, para ti da, e parte dele, Então você vai me encarar Então você vai me encarar Em vez de fugir você vai se aproximar de mim Oh novo Zero 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 Oh que so Maharista? Oh que so Maharista? Oh que soげ tamera? Oh que tá... Oh que ça caía? Oh que so sibling! Oh que tak cares raps! Oh que tak cares... Oh que tak cares... NO PODE IS this! NO PODE IS HAL PESSA IKEA! Oísimo os pecadores!" Ehehehehehe Oismo como ele não Aphia Apaka When Chineswá CHILDOTE! CHILDOTE!!!! CHILDOTE!!! Ok, é chequeiro de tempo! CHILDOTE!!! PORMORDA!!!! CHILDOTE!!! mucho dinero!!! CHILDOTE!!!! CHILDOTE!!! CHILDOTE!!!!! CHILDOTE!!! CHILDOTE!!! O SIDERANDEZ! Aão de! O SIDERANDEZ! O SIDERANDEZ! Espereza aqui, perdi-me! Não aguarde-me! Não aguarde! É isso aí! Aão de 2, de 3, de 5. O SIDERANDEZ! O SIDERANDEZ! O SIDERANDEZ! SWISS Hum OCIRA DE AXE! OCIRA DE AXE! OCIRA DE AXE!! 음료 Consultor OCIRA DE AXE! OCIRA DEAXE! OCIRA DEAXE! Somoo to... É isso que teiyimожет. Sjäir mesmo! OCIRA DEaz! Tchau, estão vendo! Tchau, estão vendo! Tchau, estão vendo! Hã, não, não, não.